Fala pessoal, tudo bom com vocês? Tenório Tech com mais um vídeo aí no nosso humilde canal que tá começando agora Então já peço essa ajuda aí pra vocês, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino aí das notificações E deixa um comentário falando a sua opinião aí sobre esse vídeo Eu tô aqui no trabalho, por isso que o áudio pode estar um pouquinho bugado, né? Mas eu tive uma ideia de ensinar a vocês como vocês podem estar tirando aí um astrofotografia aí No seu Redmi Note 12 ou outro Xiaomi, tá? Eu tirei aqui algumas fotos aí de astrofotografia, fui testando aí uma configuraçãozinha bacana E saiu essa daqui, ó, bem bacana, tá? Essa outra aqui também, ó, saiu bem bacana, ó As três marias aqui, como o povo fala, né? Não entendo muito de estrelas e etc, né? Mas aí tá aí, ó, muito bacana essas fotos aí E eu fico um pouquinho cabreiro porque muita gente fala que as câmeras de Note 12 é ruim, né? Dizem que são câmeras ruins, são câmeras péssimas 99% dos comentários é falando mal das câmeras dele E eu não entendo até hoje porque ele me atende de uma forma muito boa, né? Às vezes é porque eu, assim, né? Não espero tanto de uma coisa que já é barata, tá? É uma coisa boa, pra mim já é muito boa Muito bom, né? Então, vou ensinar a vocês aí como é que vocês podem estar fazendo aí um astrofotografia no seu Note 12, tá? Bem, gente, como vocês podem ver aí, tá tudo escuro porque eu já tô do lado de fora, tá? E assim, vocês podem ver que em cima tá essas opções aqui E tá esse número 50 e esse negocinho aqui amarelinho Que tá uma metade preta e outra metade amarela, tá? Vocês vão clicar nele Vão clicar em nitidez e vão deixar a nitidez aqui topada, tá? E se tiver desativado aqui o número 50, ativem porque isso daí vai ativar o Ultra HD Ou seja, vai deixar a sua foto com a qualidade melhor, tá? Aqui em HB vocês deixam automático Aqui em foco vocês topam aqui, tá? Deixam topado ISO vai de gosto, tá? Se vocês quiserem deixar o céu um pouquinho mais realista, mais pretinho Vocês podem deixar o de 100, 640 Eu vou deixar 1250, tá? E aqui em S, que é o tempo que ele vai ficar batendo a foto Porque vai extrair uma maior qualidade e uma maior luz aí do seu Xiaomi, tá? Eu deixei em 20 só pra agilizar um pouco Vou deixar em 15 Deixa eu ver aqui, deixar em 15, tá? Mas eu aconselho vocês a deixar em 30, tá? Ou seja, topar aqui E outro conselho que eu dou pra vocês É vocês usarem um tripé ou alguma coisa que apoie o seu aparelho, tá? Eu vou apoiar ele aqui Deixa eu ver se eu consigo apoiar De um jeito que não fique muito ruim, tá? E eu vou bater uma foto Pronto, apoiei Vou bater a foto E vamos aí esperar aí Os 15 segundos que eu coloquei, tá? Eu preferiria Acho que eu vou tentar bater outra Com o maior tempo aí É... Que vai bater a foto, né? Vamos lá Pronto Bateu a foto Deixa eu pegar aqui ele do compartimento aqui Bem, gente Vamos dar uma olhada aqui pra ver como ficou a nossa foto, tá? Essa daqui é a mais recente Que foi de 12,57 Ó Ficou bem bacana, tá? Ficou muito boa E aí vai de gosto Se vocês quiserem deixar ela um pouquinho mais escura, né? Eu até fiz uma foto um pouquinho mais escura Essa daqui Acho que eu deixei em... Em... É... 250 Se eu não me engano Foi... É... 640 Eu acho que foi 640, tá? Mas tá aí É... Configuração passada Né? É... Fiz uma foto na prática aí pra vocês E é isso aí Se vocês gostaram aí do nosso conteúdo Deixa o seu like, se inscreve E o seu comentário falando a sua opinião sobre esse vídeo Torno a repetir O áudio tá um pouquinho... É... Meio ruimzinha a qualidade Porque eu tô do lado de fora agora, né? E mesmo até quando eu tô dentro aqui do trabalho Fico um pouquinho eco e tal Mas... Enfim É... Espero que vocês tenham gostado E abraço Tchau